Cuida rapaziada, a lapadinha na área, bora lapada, bora meu garoto, isso meu filho Bora lapada, isso lapada, bora garoto É rapaziadinha, a lapada tá outro nível, cuida Bora lapada, bora lapada, bora meu garoto Bora meu filho Isso garoto Bora lapada Hoje dia 20 do 10 de 2021, Recife, Pernambuco, Caldeirão, Zona Sul É rapaziada, dá o pé Só que o torneio top na quarta-feira e no domingo Cuida garoto, bora lapada Bora lapada Bora rapaz Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato, Pia Pia, Querosene e Lapada Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro Se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato, juntos somos mais fortes Em Recife, Pernambuco Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana Pedro do Papa Capim na área Rapaziadinha, olha o garotinho lapado aí Rapaziada, o passarinho hoje cantou demais do torneio Rapaziada, cantou muito Tava top demais esse garoto Infelizmente rapaziada, não conseguimos ganhar proféu Mas, passarinho tava top Ele deu 96 nos 10 e 61 nos 15 Representando demais O passarinho tava cantando muito De repente deu visto nos 15 De repente deu 40 cantos Se brincar rapaziada, se ele tivesse segurado a pancada Hoje a gente ia passar dos 130 cantos A maior cantada dele foi 129 Se ele tivesse continuado na pegada que ele tava Rapaziada, era 130 Brincando, ou talvez até mais É isso rapaziada Infelizmente, quebrou um pouco a roda Na hora da contagem dos 15 Ele tava muito bem Mas só conseguiu chegar até os 61 cantos De repente ele deu os 40 cantos por visto Quebrou a roda, ele descaiu Demorou a voltar Quando veio voltar, já tava acabando ali os 15 minutos Infelizmente rapaziada Porque o passarinho tava bem demais Cantando muito Como vocês vão ver aí no vídeo Ele cantando demais Talvez eu vá tirar o som do torneio Por causa de direitos autorais Beleza rapaziada? Vou colocar um toque Mas vocês vão ver ele cantando demais Lapadinha hoje tava top Rapaziada, tô muito triste de não ter ganhado troféu Porque o passarinho tava demais Cantando muito Merecia ganhar um troféuzinho Né rapaziada? Infelizmente Não ganhei Mas é desse jeito Cada torneio é uma história Nem todas as vezes a gente vai pra ganhar Uma hora a gente ganha Outra hora a gente perde É normal Vamos que vamos Pedro do Papa Capi na área Nunca desista Só quem desiste é os fracos E eu vou desistir nunca Meu garotinho lapado aqui Fenômeno rapaziada Canta demais Eu estando com ele no torneio rapaziada Eu fico feliz demais Porque é um passarinho Que além de cantar muito Encanta Porque ele canta bonito E outra É sempre Uma possibilidade dele ganhar troféu Porque é um passarinho Que canta muito E é rápido É um passarinho Que não é velocista Mas é um passarinho muito cantador Então A gente tá participando Pode acontecer a qualquer momento De ganhar troféu Né isso rapaziada Falou É nóis Segue com o vídeo aí Me segue lá no Instagram Arroba Pedro do Papa Capim Deixa o like nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Tudo que vocês acham Sobre o vídeo E vamos desculpando o barulho Porque aí vocês sabem Favela é desse jeito Cuida Falou E vamos lá no Instagram E vamos lá no Instagram E vamos lá no Instagram Tchau, tchau 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 Tchau